Morrem vocês, todos vocês! Ai, eu não esculpei! Eu vou tributar vocês, seus jocas! E aí, seu idiota! Você sabe o bra... Olha só que tem um jacinho! Toma essa! Vou pegar fogo! O que você fez com eles? Calma, você vai me mostrar isso! Toma essa! Ah, não! Estou sendo controlado! Ok! Pronto, é assim! Ué! O que é isso? Ah, vou teleportar ali! Antes de passar! E aí, amiguinhos? Pronto, agora você está seguro aqui! Tão! Um! Ah! Ah! Um! Ah! Obrigado.